E aí galera, Dapseri Games aqui pra mais um vídeo no canal, galera, dessa vez pra trazer pra vocês uma notícia sobre um possível jogo que pode chegar através da Plus de Março, beleza galera? Então, se gostaram do vídeo, já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não tá inscrito, compartilha esse vídeo com todos os seus amigos porque ele ajuda demais na divulgação. Muito obrigado a cada um de vocês pelo crescimento espetacular do canal, eu só tenho a agradecer, vocês são incríveis. Mas, lembrando galera, que eu permaneço fazendo o resgate no Charter 4 de maneira completamente gratuita para todos os inscritos no canal. Eu vou continuar fazendo o resgate enquanto esse jogo continuar gratuito, então é só você entrar em contato comigo através do Discord e a gente acerta tudo certinho por lá, beleza? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Então é isso aí galera, o jogo que é um rumor que possa chegar agora na Playstation Plus de Março é o jogo que vocês estão vendo em Play de Fundo. Sifu, que é um beat'em up em 3D, onde você controla um cara que está num caminho numa jornada por vingança. História bem em estilo beat'em up mesmo, que é só um paninho de fundo pra você descer além de todo mundo. Qual é o lance galera? Ele apareceu em uma das listas da PSN listada como jogo da Playstation Plus. Ele apareceu lá numa lista com vários outros jogos que já foram ofertados na Plus, como Final Fantasy VII Remake, entre outros. E aí foi levantando rumor e começou a rodar informação na internet de que esse jogo chegaria na Plus de Março. Galera, tratem isso como rumor. Não dá pra você bater o martelo, até porque a gente sabe perfeitamente que a Sony não tá nem aí com a comunidade dela, não tá nem aí com a PSN. Tá mandando jogo demo, que foi aquele... como é que é o nome daquele... o Godfall Challenger Edition lá, que nada mais é do que uma demo do Godfall com 3 modos endgames. Tá mandando jogo que é DLC, que nem foi aquele Dragon Keep lá, não sei das quantas, que é uma DLC do Borderlands 2. Então nós sabemos que a Sony, mano, não tá absolutamente nem aí pra comunidade. Então eu falo, tratem isso como rumor. Vai ser muito bom sim, se Cifu chegar como uma... como um jogo mesmo da Playstation Plus, que ele é um jogo lançamento que acabou de... acabou de chegar. E além disso, é um jogo muito bom. Vocês podem ver no gameplay de fundo que ele é um beat'em up de qualidade. É um jogo muito bom, com um traço cartunizado bem legal. Mas galera, eu não ponho mais fé na Sony, sinceramente. Faz muito tempo que você já vê que ela meio que largou de mão o usuário, práticas predatórias, jogos caríssimos na PSN, como o próprio Cifu. Você vai comprar Cifu na PSN e ele tá saindo 200 conto, 250 conto. Então tipo assim, galera, eu não acredito, se vocês querem a minha opinião, não acredito que vai chegar Cifu. Mas, foi uma notícia que movimentou a internet e como o nosso canal de games aqui, o meu objetivo é trazer as notícias pra vocês, eu tive que notificar. Mas fica aqui a minha opinião pessoal, não acredito que vai vir. Vou ficar feliz se vier, mas não acredito pelas práticas que a Sony tem feito nos últimos meses. Mas fica aí a notícia galera, Cifu, possível jogo grátis na Playstation Store de março, beleza? Como vocês puderam ver aí galera, saiu aí a notícia que Cifu pode aparecer de graça. Eu não acredito, sinceramente, falando sinceramente pra vocês, eu não acredito que Cifu vai vir de graça. É um jogo que além de ter acabado de sair, ele tá custando 200 conto na PSN. Então, sinceramente, eu não acredito que esse jogo vai sair de graça. Tratem como rumor, é um bom jogo. Se vier, vai ser uma PSN boa até, porque vai trazer um jogo que acabou de ser lançado e que é um jogo muito bom. Então, cabe a nós esperar pra ver o que vai ser dito aí, beleza galera? Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Muito obrigado pelo acesso. Permaneçam bem, permaneçam seguros nessa nova fase da vida que a gente tá vivendo. A gente se vê no próximo vídeo, beleza? Falou! Até!